Deixa eu vir aqui com outro assunto bastante importante, que a Câmara de Rio Preto aprovou hoje em regime de urgência, ou seja, tanto na legalidade como no mérito, os projetos da mesa diretora que aumentam os salários nos próprios vereadores, do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, enfim, todo mundo que compõe a estrutura do Legislativo e também do Executivo. Foi uma sessão bastante tensa, vamos entender por que esse termo bastante tenso, com o Yuri Macri, que está com a gente aqui ao vivo. Quais as informações nesse momento, Yuri? Boa noite para você. Oi Nelson, boa noite para você, para todo mundo que está assistindo o SP Record, uma sessão muito tumultuada devido a esse projeto na urgência, claro, o mérito e também a legalidade já seriam votados desse aumento do salário dos vereadores, também prefeito. Só para o nosso telespectador ter uma noção de quanto é esse salário dos vereadores e para quanto vai esse salário. Dos vereadores, R$ 5.900 e com essa aprovação, a partir de 2025, os vereadores passarão a ganhar R$ 16.500,00. O salário do prefeito de R$ 17.000,00 vai então para R$ 28.000,00. Mas chamou muita atenção uma confusão que aconteceu ali no plenário de um morador, um popular de São José do Rio Preto, que a todo momento ficava interrompendo o discurso, ofendendo esses vereadores. Ele precisou ser retirado do plenário e nós temos um trecho, vamos assistir. R$ 18.000,00. Eles querem triplicar o salário, isso é justo, postinho fechado. Minha mulher ficou na porta de um postinho lá, quase meu filho morreu, e agora esse povo vem triplicar o salário dele. E aí, agora, com insegurança para fora, está certo isso? Está certo isso? O povo está passando, morrendo nas filhas do Sotinho. O povo está passando fome. E o P.O.S. vem falar que é o salário do Flávio. Bom, está aí a fala desse morador que precisou ser retirado pela Guarda Civil Municipal. Segundo as informações, foi no momento que o vereador João Paulo Rilo discursava, então, na tribuna, que eles precisaram agir dessa forma e retirá-lo ali de dentro. Mas, diante desse projeto, do aumento do salário, tanto do vice-prefeito, prefeito, vereadores, de todo esse montante do legislativo, a gente tem o resultado. Quem foram os favoráveis e quem foram os contrários. E aqueles também que não compareceram na sessão. Entre os vereadores que votaram a favor, nós temos Esses vereadores foram favoráveis ao aumento, então, desses salários a partir de 2025. Os vereadores que foram contrários, Renato Pulpo, do PSDB, Júlio Donizete, do PSD, João Paulo Rilo, do PSOL e Odélio Chaves, do PP. Os vereadores Jorge Menezes, do PSD e Robson Risse, do Republicanos, eles não compareceram. E é válido ressaltar que o presidente da Câmara, devido ao regimento, ele não vota nessa circunstância toda. Então, toda essa situação na Câmara de São José do Rio Preto, Nelson, Devido a esse projeto muito polêmico, tem os favoráveis, tem os contrários. A gente viu aí quatro votos contrários, né? Mas boa parte da casa votando a favor desse projeto e a revolta também da população, né? Mas, claro, precisa-se manter a ordem dentro do plenário para que os vereadores possam fazer essa discussão. O que não foi, ou melhor, que eles não conseguiram de acordo com esse rapaz. Mas agora a gente segue acompanhando sobre essa situação toda e os desdobramentos desse, ou melhor, desse projeto que foi aprovado hoje ali na Câmara Municipal. É muito positivo você relatar aí e elencar as pessoas que foram favoráveis, contrárias, e aquelas que fugiram da votação, porque para mim isso é fugir, né? É não dar cara para bater, não se posicionar nem sim nem não. É fugir, né? É fugir do que está acontecendo. Mas, enfim, as pessoas são livres para depositar o seu voto naquele vereador que ela se identifica, naquele político que tem um projeto que ela acha que vai funcionar. Agora, essas pessoas que votaram contrariamente têm o meu respeito, porque entendem a situação que vivemos nesse momento. Inflação alta, não temos reajuste substancial de salário nesse momento. E quem é que tem um acréscimo de quase 180% no salário, na renda? Ninguém. Hoje, para você ganhar na faixa de 4, 5, 6 mil reais, que é, estou falando aqui em geral, mas a média do salário de vereador, poucos são os profissionais que têm essa condição. Para você ter uma ideia, Yuri, para a gente fazer um cálculo bem baixo aqui, uma conta rasa, um empresário hoje, para ter, pagar aluguel, telefone, luz, e eles não pagam nada disso, pagar de 3 a 4 funcionários, que é o que eles têm de assessores, e ter um prolabore na casa dos 5, 6 mil reais, esse empresário tem que ter um faturamento médio mensal de, no mínimo, de 50 a 60 mil reais. Então, esse argumento de que eles trabalham o dia todo em favor da comunidade, não cola, não pega, não funciona, é lorota para tentar enganar e passar pela goela abaixo da gente. E eles conseguiram, fizeram ali as escondidas, foram falando, disseram que ia ter audiência, essas audiências que nunca funcionam ou nada, mas eu estou colocando tudo isso aqui para você colocar na balança, na ponta do lápis, se vale a pena você votar num vereador que reajusta o seu próprio salário em quase 180%, enquanto você, muitas vezes, está fazendo conta mensal para ver o que você vai ficar devendo para pôr comida em casa. São pessoas que, no meu ponto de vista, pensam apenas no bolso próprio. Porque, sim, é possível ser vereador, ter um trabalho fora dali, o que muitos têm, agora dizer que trabalham em prol da comunidade dioturnamente, e outra coisa, não existe unidade, eu já sou contra esse tipo de campanha. É vereador para gato, é vereador para cachorro, é vereador para esporte, é vereador para região tal, para outra região, é vereador que é a favor dos policiais, é vereador que é a favor de outro tipo de comunidade, vereador é para a unidade, é para a sociedade, é para a comunidade, já começa errado aí, né, serem eleitos por nichos eleitorais, já começa errado por aí. Vereador é para a comunidade, é um salário justo o que vocês ganham, e muita gente que trabalha muito mais do que vocês, e eu digo porque tem mesmo, né, não tira 5, 6 mil reais, não consegue pagar de 3 a 4 funcionários, pena para pagar aluguel, e muitas vezes a conta de água e luz do empreendimento fica atrasado, e nada disso vocês têm aí na atribuição mensal de vocês, então não cola muito não. Mas enfim, eu estou colocando aqui para as pessoas ficarem à par do que está acontecendo.